Fala meu povo, superférito na área, começando mais um vídeo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, também estou bem, sou o Igor e hoje, rapaziada, vamos começar a nossa série de comparações com Honda Civic e Corolla. Pra quem não sabe, compramos esse Corolla aqui tem poucos dias e no sentido de fazer essa comparação, da gente decidir em todos os pontos qual carro é melhor, o Civic ou o Corolla, tá? Tá, prometo ser isento aqui, até porque eu gosto muito dos dois carros, sei bem os defeitos de cada e os pontos positivos também. Bom, hoje o tema principal do vídeo é o consumo, claro que vamos falar de outras coisas também, mas o tema principal é o consumo, por quê? Essa foi a pergunta que mais me fizeram desde o dia que o Corolla chegou aqui na nossa garagem. Igor, qual que bebe mais? Então, fiz uma viagem semana passada nesse carro já, rodamos aí 620, 630 km mais ou menos com ele, o Civic também, obviamente eu já fiz várias viagens nele, então acho que agora a gente consegue ter um parâmetro legal pra fazer essa média, vou contar pra vocês a conta que eu fiz na bomba, o quanto que deu tudo, e, velho, eu sinceramente me surpreendi, porque eu não achei que ia ser tão diferente, tá? Bom, inscreva-se no canal, tem dois vídeos por dia, vídeo novo todos os dias, vários projetos ao mesmo tempo, temos agora a Civic SE no canal, que vamos começar o projeto dele muito em breve, tem esse Corolla aqui que a gente pegou pra fazer conteúdo, tem o Civic G10, tem muita coisa, velho, inscreva-se aí, dá uma oral pra gente, ajuda a gente a bater 50 mil inscritos, que quando a gente bater 50 mil inscritos, vamos trazer pro canal um Honda Civic G9 manual, pra montar ele turbão, tudo que dá, projeto diferenciado, então dá uma força aí que eu conto muito com vocês. Seguinte, vamos dar nome aos bois aqui, do lado direito nós temos o Honda Civic G10, exatamente, é o Honda Civic aí que mais, como se diz, dividiu opiniões nos últimos tempos, muita gente adorou esse carro, muita gente achou horrível o design e tal, eu particularmente gostei, até comprei um, né? Então assim, esse carro usa o motor R20, o 2.0 aspirado, são 155 cavalos no etanol, 150 na gasolina, o torque é 19,5 no etanol, 19,3 na gasolina, a transmissão é a CVT, aquele câmbio continuamente variável, então assim, nós temos um carro desse lado aqui, bem sóbrio, motor aspirado, injeção indireta, então assim, realmente faz com que esse carro seja aí, tão pouco moderno, vamos dizer assim, se você considerar hoje carros turboalimentados, injeção direta, câmbio dupla embreagem, então assim, esse carro não tem nada disso. E do lado de cá, do lado esquerdo, também não é diferente, nós temos também um 2.0 aspirado, porém, aqui são 154 cavalos no etanol e 143 na gasolina, dá uma diferença boa aí de um combustível para o outro, com 20,7 quilos de torque no etanol e 19,4 quilos de torque na gasolina, tá? O câmbio também é o câmbio CVT. Então, vocês podem reparar, ah, aqui também é aspirado, tá? Vocês podem reparar que a mecânica dos dois é muito parecida, mas muito parecida, e isso faz com que muita gente ache que o consumo vai ser a mesma coisa, né? E galera, não é, tá? É assim, é igual eu falei, eu fiz uma viagem com esse carro, fiz uma só, com o Civic eu já fiz mais de uma viagem, tá? E o que eu consegui com esse carro foi o seguinte, com o Honda Civic eu consegui, o melhor cenário que eu consegui com ele foi rodar 586 quilômetros com um tanque de gasolina comum, beleza? 586 quilômetros com um tanque de gasolina comum. Se você for pegar aí, eu coloquei 50 litros de gasolina, se você for dividir aí, né, 586 dividido por 50, vai dar exatamente 11,6, 11,7 que vai dar. Foi o consumo que eu consegui fazer com esse carro na bomba, tá? Então, assim, realmente, pronto ser um consumo na estrada, na gasolina, ok, né? Eu, sinceramente, não achei muito ruim, não. Só que, quando eu vim aqui pro Corolla, eu coloquei aqui, galera, o Corolla ficou quase sem gasolina, porque a gente teve aquele problema lá, da greve e tal, vocês lembram que semana passada a gente passou por esse problema aqui, tava faltando combustível e tal, então eu fiquei rodando muito tempo procurando posto pra abastecer e acabou que o carro ficou quase sem gasolina, mas no cheiro, no cheiro, no cheiro. Ou seja, coube aí 58, 59 litros, mais ou menos, tá? De etanol. E por que eu coloquei etanol? Porque era o único combustível que tinha, o único combustível que eu conseguia achar, tá? E foi bom também pra gente fazer essa conta, essa comparação, porque talvez eu não colocaria etanol nesse carro. Aí, o que eu considerei? Quando acendeu a reserva, eu tinha rodado 602 quilômetros com esse carro, 602 quilômetros quando acendeu a reserva. Então, a gente sabe que esse carro, ele, considerando aí 5 litros de reserva, menos 59, ou seja, a gente tem aí 54 litros utilizados, então, na teoria, né? Então, vamos lá. Se você pegar 602 km dividido por 54 litros, 11,1. Ou seja, o Corolla no etanol bebeu praticamente o mesmo tanto que o Civic bebeu na gasolina na estrada, tá? ambos os casos, os carros completos de passageiro, tá? A única exceção é bagagem, tá, galera? No Civic o carro estava com bagagem e no Corolla não estava, porque a gente fez uma viagem bate e volta, então, ninguém levou bagagem. Mas, ambos completos, então, assim, eu notei o Corolla mais econômico que o Civic nesse sentido, tá? É igual eu falei, essa é a primeira conta, tá? Eu ainda não tenho uma vasta experiência de falar com vocês. O Civic eu já sei falar, assim, de cabeça, até os trechos que eu faço, eu já sei, por exemplo, eu enchi o tanque, eu sei até o dia mais ou menos que o tanque vai estar no nível tal e tal, porque já tem aí muito tempo que eu estou com o carro. O Corolla ainda não tenho essa vasta experiência. No primeiro momento, esse foi o consumo que eu encontrei, tá? tem relatos, inclusive, de amigos que já teve o Corolla e hoje tem Civic, tá? Que fala que no final das contas o consumo dos dois é basicamente a mesma coisa. Então, assim, igual eu falei, essa foi a primeira impressão que eu tive, eu preciso ainda ver direitinho, mas eu gostei, cara, e fora que o Corolla abastecido no etanol, eu gostei demais do desempenho, tá? Ele anda bem mais do que o Civic. O Corolla parece que ele tem um fôlego a mais, assim, o torque nem é consideravelmente maior do que o do Civic, né? Se você for olhar, dá o que? Um quilinho a mais no máximo, mas não sei se a programação do câmbio aqui é melhor do que a do Civic. O Civic, ele dá a impressão de segurar mais, o câmbio CVT é o mesmo, Então, ele é contínuo, ele não tem marchas, mas a simulação que faz, o Civic esguela mais do que o Corolla. O Corolla, você vê mais ele tipo simulando a descida de marcha, entendeu? Então, não sei se isso interfere no consumo, pode ser, mas no primeiro momento eu estou achando o Corolla mais econômico, tá? Você já teve essa experiência? Você já teve os dois carros? Você conhece os dois carros? Deixa nos comentários qual que você acha mais econômico. Porque isso, galera, é subjetivo, tá? Isso vai mudar de pessoa para pessoa. talvez hoje, se outra pessoa tivesse com esses dois carros, os mesmos carros na garagem, seria um cenário diferente, porque cada pessoa tem uma forma de dirigir, né? Cada pessoa consegue fazer um consumo. Tem gente que acelera menos, tem gente que acelera mais, tem gente que anda com o carro mais cheio, tem gente que anda com o carro mais vazio, tem gente que anda mais dentro da cidade, tem gente que anda mais na estrada, então, cada tipo de uso vai variar aí na questão do consumo, beleza? De forma geral, avaliando o panorama geral na estrada, que foi a experiência que a gente teve aqui com os dois carros, eu vejo o Civic na frente, itens como segurança para fazer curvas, suspensão traseira do Civic é independente, do Corolla não é, então, esse quesito curvas, o Civic faz com maestria, e o Corolla não sentir tanta segurança nesse sentido, o Corolla por outro lado anda mais do que o Civic consideravelmente mais, te passa mais confiança em ultrapassagens, ele te passa essa segurança de não, pode acelerar, pode acelerar que o carro vai responder, ele passa mais essa segurança, perfeito? Conforto, o conforto dos dois é legal, cada um com a sua proposta, o Civic tem uma tocada mais assim, voltada para quem gosta de dirigir, você fica mais baixinho, mais perto do chão, o painel ele te dá uma sensação de maior amplitude, o Corolla ele já é uma posição mais alta, o mesmo banco regulado, todo baixo, o Corolla fica mais alto do que o Civic, então assim, é uma posição mais tradicional, vamos dizer assim, não é tanto voltado para uma sensação de dirigibilidade mais esportiva igual o Civic, tá? E é isso galera, essa foi a minha primeira experiência no que diz respeito à estrada com os dois carros, no que diz respeito a consumo, performance e tal, essa que foi minha primeira impressão avaliando os dois na estrada, tá? Obviamente, com o decorrer do tempo se a coisa mudar o cenário eu vou vir aqui contar para vocês, então por isso é importante você se inscrever no canal para ficar por dentro, né? Para acompanhar aí tudo que vai acontecer, beleza? Eu quero saber a sua opinião, qual que você acha mais econômico, qual que você prefere desses dois, são dois carros muito queridos, né? Cada um com seu público ali e eu quero saber o que você acha. Inscreva-se no canal, tem dois vídeos por dia, vídeo novo todos os dias e eu conto muito com vocês e também aguardo vocês para o próximo vídeo que é daqui a pouquinho, fechou? Até o próximo vídeo, valeu, é nóis!